O choro sufocado é uma tentativa de explicar a dor que a família sente. Muito doido lembrar disso tudo, velho, da forma que eu vi, ele não merecia passar por isso. Regiane é uma das irmãs de Diego Dias de Oliveira, que morreu no dia 15 de dezembro do ano passado, depois de ser espancado. No dia 5 de dezembro, um sábado, o Diego saiu do trabalho por volta das 4 da tarde, passou num supermercado, fez algumas compras e foi pra casa. Lá, ele tomou 5 cervejas, descansou um pouco e por volta das 7 horas da noite resolveu sair, mas não falou nada pra ninguém. A família conta que às 11 da noite eles receberam uma ligação. Era o pessoal da unidade de pronto atendimento aqui de Senador Canedo, dizendo que o Diego tava lá, muito machucado, e que eles tinham que ir urgentemente pra UPA. Já era a noite, você não acredita naquilo ali, é tão rápido, você tá dormindo e recebendo notícia dessas. Você vê que ele foi torturado, aquilo ali foi... é difícil pra uma família ver aquilo. De acordo com a ocorrência da polícia militar, Diego entrou nessa chácara, que fica a menos de 1 quilômetro de distância da casa onde ele morava. O dono da chácara, identificado como Jerônimo Valdivino Duarte, disse para os policiais que estava em casa dormindo e por volta das 10 da noite ouviu o gado assustado. Quando saiu de casa, encontrou um indivíduo no interior de sua propriedade mexendo com os animais. Ele também disse que Diego partiu pra cima e começou uma luta corporal. Ele então pegou um cabo de inchada e quebrou na cabeça de Diego. Depois pegou um cano e bateu nele novamente. Foi quando Diego caiu numa cerca de arame farpado. O agressor aproveitou que ele estava zonzo e o amarrou. As fotos tiradas pela própria polícia mostram Diego muito machucado, com os punhos amarrados com arame farpado. A família diz que Diego usava maconha, mas sempre dentro de casa. Tanto é que ele trabalhava o dia inteiro, de segunda a sábado, né? Então, só isso que a gente sabe. Depois da agressão, Diego foi transferido para o Hospital de Urgências de Goiânia. Passou nove dias na UTI e teve uma das pernas amputada. Ele não resistiu. O caso foi investigado e concluído pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Senador Canedo. O agressor foi indiciado por homicídio e o inquérito já foi encaminhado ao Poder Judiciário. A minha irmã era uma pessoa alegre, espontânea. Toda vez que eu abria o portão, ele estava aqui. O neguinho se chegou. Na hora que eu ia sair, ele ficava em pé olhando eu entrar no carro para sair. Ele era essa pessoa. Três meses já se passaram e a dor ainda é a mesma. Meu irmão, provavelmente, ele foi torturado lá. E a gente quer que ele pague. Ele estava amarrado. Ele estava indefeso. Então, assim, não tinha necessidade daquilo tudo. Não tinha. Não tinha. É só isso que a gente quer, justiça. E que seja rápido. Cada vez que relembro é isso aqui, ó. É difícil. Qualquer lugar que se encontre. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Não tinha.